Música Graça e paz, eu sou o Miguel Olá amiguinhos E eu sou a Anny Nós somos da Igreja Evangélica Cristo Vive Mesmo longe da sala de aula Deus quer falar o nosso coração Através da Bíblia, da oração e do louvor Vocês não podem perder Olá abençoados Graça e paz Sejam bem-vindos a mais uma aula Uma lição da Escola Bíblica Cristo Vive Eu sou a professora Cláudia Eu dou aula para as classes de 7 a 9 anos Eu quero muito agradecer a você Que tem acompanhado as aulas online E agradecer também A nossa Igreja Os nossos líderes Que é o apóstolo Miguel Ângelo E a sua esposa Bispa Rosana E principalmente a Deus Que tem dado essa oportunidade Para a gente poder levar a palavra de Deus até você Amém? Deus seja louvado por isso Bom, na aula passada Estudamos de como se formou Todas as coisas que há no mundo Todas as coisas que há no mundo Não foi isso? Foi isso que a gente estudou na lição passada E como Deus que foi o criador de todas essas coisas Como ele deu vida a todas essas coisas A gente estudou como se formou todas as coisas que há no mundo E se você ainda não assistiu as aulas anteriores Aqui no site da Igreja tem todas as lições Tem a primeira parte da lição da criação do mundo E aprendemos também Que a última criação de Deus Que foi o homem Que Deus deu o nome de Adão E depois criou a mulher Chamada Eva Deus os abençoou E disse para que eles fossem fecundos Para multiplicar Encher toda a terra De seres como eles Não foi isso? A imagem e a semelhança de Deus Não foi dessa forma? Não foi isso que Deus falou para os anjos? Façamos o homem A nossa imagem e semelhança Então Deus pegou o homem e a mulher E os colocou no jardim E o homem teve o domínio Sobre todas as coisas que Deus criou E quando Deus terminou Diz a palavra Que quando Deus terminou a sua criação Quando ele terminou toda a sua obra Ele descansou no sétimo dia Ou seja Ele viu que estava tudo pronto Ele se sentiu realizado Satisfeito Com tudo aquilo que ele tinha criado E vocês lembram também Que no capítulo 2 No versículo 15 ao 17 O Senhor deu uma ordem Para o homem Vamos lá relembrar O que a gente leu Gênesis capítulo 2 Versículo 15 ao 17 Versículo 15 ao 17 Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem E colocou-o no jardim do Éden Para o cultivar e o guardar E o Senhor Deus lhe deu esta ordem De toda a árvore do jardim Comerás livremente Mas da árvore do conhecimento Do bem e do mal Não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Então E é sobre esse episódio Sobre essa ordem Que a gente vai estudar hoje Tá bom? Essa ordem que foi dada por Deus Então abram a sua Bíblia No capítulo 3 de Gênesis E vamos estudar a lição de hoje O tema da nossa lição Da nossa aula É a queda do homem Que está no livro de Gênesis Capítulo 3 Versículo 1 ao 24 Vamos ler Nós vamos ler todo o capítulo 3 Ele é um capítulo longo Mas é necessário Porque um versículo Completa o outro Então nós vamos ter que ler Todo o capítulo 3 de Gênesis A queda do homem Mas a serpente Mais sagaz De todos os animais Selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É assim que Deus É assim que Deus disse Não comerás De toda a árvore do jardim Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim Podemos comer Mas do fruto da árvore Que está no meio do jardim Disse Deus Dele não comereis Nem tocareis nele Para que não morrais Então a serpente disse a mulher É certo que não morrereis Porque Deus sabe Que no dia em que dele comerdes Se vós abrirão os olhos E como Deus Sereis conhecedores Do bem e do mal Vendo a mulher Que a árvore é boa Para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou-lhe do fruto E comeu E deu também ao marido E ele comeu Abriram-se então Os olhos de ambos E perceberam Que estavam nus Cozeram folhas De figueira E fizeram cintas Para si Quando ouviram A voz do Senhor Deus Que andava no jardim Pela viração do dia Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus O homem E sua mulher Por entre as árvores Do jardim E chamou o Senhor Deus Ao homem E lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu Ouvi a tua voz No jardim E porque estava nu Tive medo E me escondi Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber Que estavas nus? Comeste da árvore De que te ordenei Para não comer? Então disse o homem A mulher Que me deste por esposa Ela me deu da árvore E eu comi Disse o Senhor Deus A mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou E eu comi Então o Senhor Deus Disse a serpente Visto que isso fizeste Maldita és Entre todos os animais domésticos E o és Entre todos os animais selváticos Rastejarás sobre o teu ventre E comerás pó Todos os dias da tua vida Versículo 15 Porém Inimizade entre ti E a mulher Entre a tua descendência E o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás Ao calcanhar E a mulher disse E para a mulher disse Multiplicarei Sobre modo O sofrimento Da tua gravidez Em meio de dores Darás a luz Filhos O teu desejo Será para o teu marido E ele te governará E a Adão Foste formado Porque tu és pó E ao pó Tornarás E deu ao homem O nome de Eva E a sua mulher Por ser a mãe De todos os seres humanos Fez o Senhor Deus Vestimenta de peles Para Adão E sua mulher E os vestiu Então disse o Senhor Deus Eis que o homem Se tornou Como um de nós Conhecedor do bem E do mal Assim não estenda a mão E tome também Da árvore da vida E come E vive eternamente O Senhor Deus Por isso Os lançou fora Do jardim Do Éden Afim de lavrar A terra De que fora formado Tomado 24 E expulsou o homem Colocou o querubim Ao oriente Do jardim Do Éden E o refugio De uma espada Que se revolvia Para guardar O caminho Da árvore da vida Amém Bom A palavra de Deus Diz que Deus Havia criado Diversos tipos De animais Não é isso? Inclusive a serpente Que a Bíblia diz Que era a mais sagaz A mais esperta De todos os animais E o inimigo Se disfarçou De serpente E com toda Sua malícia Seduziu E enganou A Eva Dizendo que Deus Falou para não Tocar na árvore Do conhecimento Do bem E do mal Porque eles Ficariam Conhecedores Sabedores Também Como Deus Do bem E do mal Por isso Que o inimigo Enganou a Eva E ela Se deixou seduzir Ela queria Ficar igual a Deus E ela Pegou o fruto E comeu E Eva Se deixou Se levar Pela conversa Da serpente Não é isso? Então Após Comeu o fruto Ela comeu E deu para o seu marido Adão E após comerem Desse fruto Perceberam Que estavam nus Que era algo Que eles não Tinham conhecimento Até então E quando eles Se olharam Que viram Que estavam nus Eles sentiram Vergonha Mesmo Da nudez E logo Pegaram folhas Para se cobrirem E quando eles Ouviram a voz Do Senhor Chamando Que era O que acontecia Todos os dias Na virada do dia Diz a palavra Que eles se esconderam Eles tiveram medo E eles perceberam Que haviam Feito algo errado E quando Adão Respondeu a Deus O porquê Que ele tinha se escondido Porque ele estava nu O Senhor logo percebeu Que ele havia Tocado Na árvore Que foi ordenado Para ele não tocar E quando Deus falou Sobre a ordem Que tinha dado Adão Adão disse Que foi a mulher Que deu fruto Para ele E ele comeu E quando perguntou A mulher Ela disse Que foi a serpente Que enganou E ela comeu Ou seja Um culpando o outro Colocando a culpa No outro Não é mesmo? Mas Deus Fez com que Cada um Recebesse as consequências Dos seus atos errados Pela desobediência Eles não Cumpriram Adão não cumpriu Com aquilo Que Deus tinha Falado para ele Ele desobedeceu Uma ordem Vamos reler Lá no versículo 12 Ao 19 Olha só Então disse o homem A mulher Então disse o homem A mulher que me deste Por esposa Ela me deu da árvore E eu comi E disse o Senhor Deus a mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou E eu comi Então o Senhor Deus disse a serpente Visto Isso que fizeste Maldita és Entre todos os animais Domésticos E entre todos os animais Selváticos Rastejarás Sobre o teu ventre E comerás pó Todos os dias Da sua vida Porém Inimizada entre ti A mulher Entre a tua descendência E o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás O calcanhar E a mulher Disse Multiplicarei Sobre modo O sofrimento Da tua gravidez Em meia dores Darás luz ao filho O teu desejo Será para o teu marido E ele te governará E Adão disse Visto que atendeste A voz de tua mulher E comeste Da árvore Que eu te ordenei A não comer Maldita é a terra Por tua causa Em fadigas Obterás dela O sustento Durante todos os dias Da sua vida E ela produzirá também Carvos e abrolhos E tu comerás A erva do cão Do suor Do seu rosto Comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela Foste formado Porque tu és pó E ao pó E ao pó Tornaráis Então Por quebrar Uma ordem Dada por Deus Adão e sua mulher Sentiram E sentiriam Na carne As consequências Do pecado Não é mesmo? E que pecado Foi esse? O pecado Da desobediência De ter quebrado Um compromisso Que eles tinham Com o Senhor Teriam então Que trabalhar Para sobreviver Para se sustentarem Porque antes ali Eles tinham de tudo No Jardim do Éden Deus colocou eles ali E eles tinham tudo A mercê Eles não precisavam Eles não tinham necessidade De nada Tudo que eles precisavam Estava ali O Senhor havia provido De todas as coisas Para eles Eles não tinham Necessidade De nada Mas agora Do suor do trabalho Como diz a Bíblia Eles que tirariam O sustento Como a gente vê Até os dias de hoje Não é mesmo? Para nos alimentar Para nos vestirmos Não é? Nós precisamos Comprar Precisamos pagar E para isso Precisa-se trabalhar Para obter o dinheiro Não é assim Que as coisas funcionam? Então continuando Deus disse Que o homem Tornou-se conhecedor Do bem e do mal Após ele ter comido Fruto Ele passou a ser Conhecedor Do bem e do mal E para que eles Também Ele também Não tocassem Naquela outra árvore Que era a árvore da vida Que havia várias árvores No jardim Mas havia duas árvores Que Deus disse Que não poderia tocar Que era a árvore do conhecimento Do mal E a árvore da vida Para que eles Não tocassem Na árvore da vida Também Diz a palavra Que Deus Os lançou fora Eles foram expulsos Do jardim do Éden E Deus colocou Anjos Para guardar A árvore da vida Bom O que a gente Aprendeu hoje Com essa lição Com esse capítulo Com esse estudo A gente aprendeu Que Adão e Eva Eles perderam Várias coisas boas Por causa Da desobediência Sustento De Deus Paz Provisão total Do Senhor Eles tinham tudo ali Para eles Eles não precisavam De nada E eles perderam Uma coisa Que é principal Eles perderam A comunhão Com Deus Não é mesmo Eles deixaram De ouvir De sentir A presença De Deus Coisas que eles tinham Todos os dias É isso que a Bíblia diz O pecado Da desobediência Levou eles Levou eles A perderem Tudo isso Eles passaram A viver Sem a direção De Deus Por causa Dessa desobediência De Adão Entrou o pecado No mundo Foi ali No jardim Que aconteceu Que surgiu O primeiro pecado No mundo A separação Entre o homem E Deus Por causa Desse pecado Existem muitas Coisas Ruins Que vivenciamos Hoje Que presenciamos Hoje Nos dias De hoje Que é a dor A violência A miséria O sofrimento O medo A vergonha Que foi aquele sentimento Que Adão e Eva Sentiram lá no Jardim do Éder Eles não sabiam Nem Eles não tinham Nunca tinham Sentido algo assim Eles sentiram vergonha Sentiram medo Não é mesmo Isso tudo São as consequências E sentimentos Que a gente vê Que a gente sente São as consequências Do pecado A desobediência Ela nos leva A perder Não é mesmo Ela nos tira Nos afasta Da presença De Deus Temos que ter Obediência Principalmente A palavra do Senhor Porque a gente Já aprendeu Que a palavra do Senhor É Deus falando É luz para os nossos caminhos Nos dá a direção De vida Então a gente tem Que ter obediência Também Isso vale também Para os nossos pais Não é mesmo Quando a gente Deixa de fazer Quando os nossos pais Quando os pais de vocês Pedem para vocês Não fazerem algo É porque eles sabem Que aquilo ali Não é bom Que aquilo ali Que aquilo pode ser Perigoso Pode ser ilegal Para vocês É prejudicial Que não é bom Aí vocês vão Fazem Não obedecem Enganam Às vezes mentem Omitem Não é mesmo Então Teimam em fazer Aquilo que os pais Pedem para não fazer Da mesma forma Os outros mais velhos Os professores Então isso tudo Se chama Desobediência E sempre Que a gente É desobediente Sempre chega um momento Em que a verdade Aparece Não é mesmo Isso é certo A verdade Sempre aparece Isso porque O nosso Deus Ele não quer Que os seus filhos Amados Continuem no erro Amém E as consequências Às vezes Dos erros Podem ser Consequências Muito graves Trágicas Não é mesmo Por isso Deus O nosso pai Ele enviou O seu filho Jesus E com toda Obediência ao pai Jesus morreu Naquela cruz Por amor a nós Né Jesus nos perdoa Limpa o nosso coração Né mesmo De todo o pecado Lá em Romanos No livro de Romanos Capítulo 5 Versículo 19 Diz assim Olha só Porque Como pela desobediência De um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também Por meio da obediência De um só Muitos se tornarão justos Amém Olha só A Bíblia diz Porque Como pela desobediência De um só homem Que foi Adão Muitos se tornaram Pecadores Mas assim também Por meio da obediência De um só Que foi Jesus Cristo Muitos se tornarão Justos Amém Então Quando a gente Quando Abrimos nosso coração Para Jesus E pedimos perdão Pelos nossos pecados A palavra de Deus diz Que Jesus nos torna Justos Não somos mais condenados Não há mais condenação De nós Não somos mais condenados Pelos nossos pecados Pelo pecado Que entrou lá No mundo Através de Adão Porque a graça de Deus Do nosso Pai A graça de Jesus Nos resgatou E com isso Nos aproximou Novamente De Jesus A Bíblia diz Que somos Um espírito Com Ele Não é mesmo E que nada Nada mais Pode nos separar Do amor Do Senhor Isso não é maravilhoso? Glórias a Deus Por isso Amém? Então A gente aprendeu Hoje Que nós temos Hoje Pelo amor De Jesus Pela sua graça Ele nos aproximou Novamente Nos resgatou Nos aproximou Novamente Dele E hoje Nós somos Como diz a Bíblia Justos E somos um Espírito com o Senhor Amém? Glórias a Deus Agora para finalizar Nós vamos orar O Senhor Agradecendo Por essa aula Amém? Pai amado E bendito Deus santo Verdadeiro Deus poderoso Criador De todas As coisas Te louvamos Pai Te agradecemos Por esse estudo Senhor Perdoa-nos Senhor Nossos Erros Cometidos Limpa Pai querido Nosso coração Para que Tenhamos Sempre Comunhão Contigo Obrigada Senhor Por tudo Que o Senhor Fez Por tudo Que o Senhor Faz E por tudo Que o Senhor Fará em nossas vidas Obrigada Por essa graça Senhor Maravilhosa Que nos aproximou Novamente De Ti Agora somos Um Espírito Contigo E por isso Pai Somos livres Somos felizes Somos abençoados Pai Muito obrigado Te agradecemos Em nome De Jesus Amém Amém Olha Continuem Acompanhando As aulas Leiam a Bíblia Ok Que vocês tenham Uma semana Abençoada Beijos O Senhor É contigo Ah E não esqueça De curtir E compartilhar Com seus amigos Te vemos lá Graça e paz E não esqueça